Gente, uma notícia que não foi boa, né? A Rafa Kalimann acabou usando as redes sociais pra dar uma notícia muito triste também nesse Dia das Mães. É, a Rafa Kalimann que tava ali, aproveitou esse Domingo Dia das Mães pra fazer esse desabafo ali nas redes sociais. Ela que tava esperando um filho do também ator, Alan Souza Lima, mas acabou informando ali através de um vídeo que sofreu um aborto espontâneo. Ela contou um pouco ali o que foi que aconteceu através dos stories do Instagram. Fez esse relato bastante emocionante sobre o sonho que ela tinha em ser mãe, o sonho da maternidade e do quanto o casal estava feliz com a possibilidade da chegada de uma criança na família. Então, ela aproveitou esse dia, né? Bem reflexivo pra poder falar pros seus seguidores. Vamos ouvir. E eu confesso que eu pensei que eu jamais fosse abrir essa câmera e dar pleno esse vídeo pra abrir meu coração e compartilhar de tamanha dor que eu tenho vivido, como eu tô fazendo agora. Talvez como um ato de desejar ser abraçada e acolhida, talvez como uma vontade de abraçar e acolher outras mulheres. Hoje é Dia das Mães. Eu sou mãe. Apesar de Deus não ter permitido que eu pudesse pegar meu filho no colo. E eu tenho vivido nesses últimos dias um vácuo muito grande, um luto muito grande. Passei por situações que eu acho que esse vídeo vai pegar de surpresa até as pessoas mais próximas a mim, que eu não compartilhei, que eu achei que fosse... que nós fôssemos guardar de um jeitinho muito íntimo. Muitas mulheres passam por isso. Eu só não compreendo quando dizem que é normal. Porque essa dor não é normal. Ela é muito profunda. Difícil de ser digerida. E eu não sei se curada. Tem me feito muito bem conversar com pessoas, as poucas pessoas que eu conversei, por saber que já passaram por isso, e entender como foi para essas mulheres. É uma forma de, como eu disse no começo do vídeo, me sentir abraçada. Mas ainda assim, eu acho que é pouco falado e trocado e dialogado para a proporção que é passar e viver isso. Enfim, eu quis vir aqui porque eu também quero desejar a Feliz Dia das Mães a nós que geramos, mas não tivemos a oportunidade de realizar isso. Está aí a Rafa que assumiu o relacionamento com o Alain no dia 23 de março. Eles compartilharam registros ali no espetáculo da Paixão de Cristo que ele interpretou ali, que ele fez um personagem. Eles acabaram assumindo o relacionamento. Estão, estavam bastante felizes. Ela, inclusive, compartilhou um vídeo do momento em que ela descobriu a gestação ali com ele. Mas, infelizmente, acabou nesse relato triste, em pleno Dia das Mães, como ela mesmo falou, ela é mãe, apesar desse aborto, que ela consiga passar por essa fase, tentar novamente construir a sua família. É isso. A gente deseja que o casal siga. E é isso. Tudo no Tempo de Deus. Realmente, um relato muito emocionante que pegou todo mundo de surpresa. Acredito que ela estava esperando um tempinho ali. Quando você descobre a gravidez, você acaba dando um tempinho até divulgar para todo mundo. E isso acabou acontecendo, né? Mas, no Tempo de Deus, vai dar certo, com certeza.